MC Boy Hugo, o apelão, o apelão, com a pia e a pão Que balinha do caralho, boy, de um caralho na voz A terra do desande é em Bombeira, esse city Ela só quer dar pros louco mais falado de Recife Tô desandado, já tô baratinado Vem sarrar no meu oitão que nasceu e tá como fado Sarra aqui no meu oitão do apelão baratinado Hoje eu vou, hoje eu vou te botar e tu vai ficar molhadinho Trai a trai a pepequinha, joga essa pepequinha Sarra lá no meu oitão e espalha pras amiguinhas Vai morder é manchinha Respeitar o apelão que foda a tua bucetinha Joga essa pepeca, essa pepeca, essa pepeca Joga essa pepequinha, sarra lá no meu oitão e espalha pras amiguinhas Trava, trava, dá aquela sentadinha Trava, trava, dá aquela sentadinha Sarrela no meu oitão e espalha pras amiguinhas Trava, 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 trava Sarrela no meu oitão e espalha pras amiguinhas Hoje eu vou te botar e tu vai ficar molhadinha Traia, traia, pepequinha, joga essa pepequinha Sarrela no meu oitão e espalha pras amiguinhas Trava, trava, dá aquela sentadinha Respeitar o apelão que foda a tua bocetinha Respeitar o apelão que foda a tua bocetinha Joga essa pepeca, essa pepeca, essa pepeca Joga essa pepeca, joga essa pepeca Hoje eu vou te botar Ninguém tá aguentando com ele não Você é ali no beat Contraia, 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 contraia Pepeca, contraia, pepeca, pepequinha A terra do desande é em Bombeira esse city Ela só quer dar pros louco mais falado de Recife Tô desandado, já tô baratinado Vem sarrar no meu oitão que nasceu, eita como falo Sarrar aqui no meu oitão do apelão baratinado Hoje eu vou te botar e tu vai ficar molhadinha Contraia, contraia, pepequinha Joga essa pepequinha, sarrar lá no meu oitão E espalha pras amigas É morder, é macho Respeitar o apelão que fode a tua bucetinha Respeitar o apelão que fode a tua bucetinha Joga essa pepeca, essa pepeca, essa pepeca Joga essa, joga essa, joga essa pepequinha Sarrar lá no meu oitão e espalha pras amiguinhas Trava, trava, dá aquela sentadinha Trava, trava, dá aquela sentadinha Sarrar lá no meu oitão e espalha pras amigas Trava, 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 trava Sarrar lá no meu oitão e espalha pras amigas Hoje eu vou te botar e tu vai ficar molhadinha Traia, traia, pepequinha, joga essa pepequinha Sarra ela no meu oitão e espalha pra te amiguinha Trava, trava, dá aquela sentadinha Respeita o apelão que foda a tua bocetinha Respeita o apelão que foda a tua bocetinha Joga, joga essa pepeca, essa pepeca, essa pepeca Joga, 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 joga Hoje eu vou te botar e tu vai ficar molhadinha Fica molha, 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 traia Contraia, 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 traia, pepeca, traia, pepequinha Ninguém tá aguentando com ele não CL no beat, safado